A polícia fez uma das maiores apreensões de munições do estado do Paraná. Veja só como foi nessa reportagem. Desde abril, os investigadores do grupo de diligências especiais GDE da Polícia Civil monitoravam uma transportadora que, segundo denúncias, levaria produtos ilícitos. Uma campana foi montada na madrugada no bairro Portal da Foz. O caminhão, que seguia sentido Cascavel, foi abordado somente no posto da PRF, em Santa Teresinha de Itaipu, na tarde desta terça-feira. Foi por causa dos parafusos em perfeito estado que a Polícia Civil chegou à conclusão que neste caminhão havia um teto falso. E neste teto estavam escondidas as mais de 62 mil munições. A abertura do teto falso foi no pátio da Delegacia da Polícia Civil. Nas imagens cedidas pelo agente, foi possível ver o trabalho para esconder o carregamento. O motorista do caminhão, de 65 anos de idade, já possuía duas passagens por tráfico. O carregamento de munição de grosso calibre continha munição de 9mm para pistola e 556 e 762 para fuzil. Uma pessoa que já foi presa duas vezes em ambas as ocasiões, com uma quantidade de droga bastante grande, foi presa em flagrante por duas ocasiões e estava em liberdade. Esperamos que agora fique preso um bom tempo. Foram contabilizadas mais de 62 mil munições, uma das maiores apreensões do Brasil de munição de grosso calibre. O destino seria Rio de Janeiro ou São Paulo. A gente tem a experiência, denota que esse tipo de apreensão aqui na fronteira, geralmente tem como destino o Rio de Janeiro, muitas vezes o estado de São Paulo. A gente não tem como afirmar isso agora com precisão, mas evidentemente que as investigações vão apontar para onde iria essa munição, um desses dois lugares com certeza. Mas no destino final, mais de um milhão com certeza, um milhão de reais com certeza. Olha a quantidade de munições, coisa absurda, a maior apreensão do ano, da história de munições no nosso estado.